Contigo 3 mil! 12! 13! 14! 15! 16! 17! 18! 19! 20! 20! 20! 22! 24! 25! 26! 27! 27! 9! 10! 10! 10! 10! 10! 10! 11! 11! 12! 12! 14! 14! 40! 14! 15! 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 16! O que é isso? Não tem qualquer coisa. Eu não... Eu acho que é o seu corpo, eu não sei. Eu não sei... Eu não sei. Você é o Lomas? Eu não sei. 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 Não, 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 não. É tradicionante, eu não senti a cura.